Olá pessoal, e hoje eu vou mudar a decoração que eu fiz na cozinha da minha mãe. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Agora eu estou mostrando um pouquinho do que eu já fiz, tá bom? Eu também já postei esse vídeo aqui no canal, mostrei o vídeo completo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, como eu já disse, aqui eu já mostrei um pouquinho do que eu já fiz, se caso você teve alguma dúvida, você clica no link da descrição, tá certo? A primeira decoração que eu fiz ficou desse jeito, eu também gostei muito. E agora, pessoal, eu vou mudar um pouquinho, tá bom? E também vou colocar uma prateleira para ficar mais prático também, porque a cozinha é muito pequena e uma prateleira está fazendo muita diferença. Ali, como vocês já viram, eu já coloquei os suportes. Vou usar essa tábua de pinos, ela tem 20cm, foi a única que eu encontrei aqui na minha cidade e ela custou a tábua, se eu não me engano, foi R$23. Passei também esse papel contact nessa cor de madeira, que eu gostei muito dessa cor, que não é muito escuro, mas também não é claro. E o mesmo contact que eu coloquei na madeira, eu também vou colocar no balcão da cozinha. E não tem segredo, pessoal, eu medi bem direitinho e cortei. Olha só como estava o armário bem manchado. E para colocar o contact no balcão foi super rápido e fácil também, pessoal. Só é vir com um paninho, com calma, com paciência e dá tudo certo. Então, coloquei aquele pedacinho de porta de guarda-roupa lá debaixo da pia. Lavei, como de costume. Esse vaso eu tinha colocado ali na sala da minha mãe, mas eu achei que na cozinha ficou bem legal também. Me conta aí a sua opinião nos comentários. E eu também, pessoal, comprei essa cortina de pia e custou R$3 e alguma coisa. Eu até fiquei pensando se ela não seria muito chamativa, mas depois, na minha opinião, eu achei que ficou legal. Já que a cozinha pessoal, as paredes são brancas, tudo assim, são tons terrosos e eu achei que combinou a cortina da pia. Depois, eu tirei aquela ação mambai artificial e coloquei essa suculenta pendente. E ficou desse jeito. Na cozinha dela já tem um filtro de barro que eu coloquei da outra vez. E eu achei que esse outro vasinho de barro ficou tudo combinando. Inclusive, pessoal, se não fosse de barro, poderia ser qualquer outro vasinho, tá bom? Que a dica também é reutilizar as coisas. E quem já assistiu o outro vídeo sabe que essa parede era de outra cor. Mas eu achei melhor pintar ela de branco. Porque na sala da minha mãe, eu já pintei uma parede de outra cor bem forte, tá bom? Como se fosse um alaranjado. Eu fiz uma tinta de barro. Inclusive, se você não viu esse vídeo, passa lá pra ver, tá certo? Eu vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo. Coloquei outra cortina. Que eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Na parede, coloquei essas cestas. Eu coloquei com parafuso porque eu não tinha prego, tá certo? E cada um tem que fazer com o que tem em casa, não é mesmo? E agora, pessoal, o vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você prefere o antes ou o depois. Um detalhe importante. Eu não coloquei a prateleira até ali onde está o filtro. Por causa da gordura do fogão, tá certo? Ele ia ficar até perigoso. Então, eu coloquei só do fogão para lá, tá bom? Agora, eu separei algumas ideias e inspirações do Pinterest para você decorar e organizar ainda mais sua cozinha, tá bom? Eu sei que não é, mas assim que eu vi essa foto, eu pensei que isso poderia ser aquelas camas velhas. E você pode colocar ao lado da geladeira que vai ficar muito bom para organizar. Na minha casa, os potes de vidro, eu não jogo fora. Você pode usar também vários tipos de pote. Potes de conserva, de doces. Pode também colocar etiquetas para ficar ainda mais organizado. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente o que você achou, a sua opinião. Um super abraço a todas. Um super abraço a todos. Um super abraço a todos.